salve salve heróis dom leão mais uma vez canal kingdom e dessa vez trazendo aí a segunda parte das habilidades então vamos lá pro canela pra poder mostrar as habilidades dele pra você e a gente conclui pouco antes da atualização mostrando as habilidades da última classe né então vamos lá o espírito do caçador é uma habilidade passiva quando o alvo está com o espírito o ocultista né a classe nossa causa 6% de dano adicional ao alvo isso na base né então nos espíritos você consegue invocar em si se você tiver com algum espírito com algum espírito aí o espírito do caçador faz isso para você é espírito do whisper whisper sussurro é ou aquele que sussurra eu acho que são os gatos né deve ser dos gatos lá que as variáveis reduz em dez por cento e quando você casta uma habilidade ajuda um herói aliado que estiver com posse de espírito também recebe ele recebe uma cura que é na base desse dessa conta aí né o próprio herói a inteligência do próprio herói mais a sorte vezes 100 para cada tempo em tempo né tem marrona ali que melhora em 18 por cento isso espírito do bruxo mais um espírito que você pode usar em aliados é quando você invoca aplica white barrier nos aliados é reduzindo a move speed em noventa por cento por cinco segundos então você recebe white barrier então você recebe white barrier eu só não entendi tipo se isso aqui porque assim a duração da habilidade a duração da habilidade são cinco segundos tá ok então durante esse tempo que fica o funcionamento das coisas isso no nível base tem níveis maiores né espírito do templário do crusader esse é pra adversários né depois que você utiliza no inimigo durante 15 segundos vai durar né durante o período o inimigo é forçado a sentar no chão por um segundo é... a cada três segundos ele senta no chão por um segundo nossa negócio chato hein espírito do arroaceiro também é usado em inimigo também é usado em inimigo tem as... é... tem a chance de 10% por segundo de remover arma e... e algum dos equipamentos pra cabeça a... remoção dura por cinco segundos e o espírito por cinco segundos também interessante também isso isso aqui no nível máximo tá esse é no nível máximo no nível base deve ser... deve diminuir a porcentagem né de chance e... essa habilidade aqui... no espírito... aplica em inimigos... isso aqui é passivo vai reduzir no... o hp máximo em 15% e a cura bônus de receber por 50% só não funciona em mvps e minis assim como... isso aqui funciona mas esse aqui não funciona o efeito de fazer sentar né a gente tem o esc... o esc... o esc... são das habilidades... o esc... né que eu... tinha falado lá que permite você usar a esmo eu falei isso no outro vídeo é usado em uma unidade única torna o alvo em tamanho grande ah... olha que interessante anterior que a gente tinha olhado ele fica no tamanho pequeno esse aqui é no tamanho grande então... como o minouros é mais popular aquilo que eu falei sobre a log do deserto pode esquecer como o minouros é muito mais popular essa habilidade aqui deve ser bem mais 8 para se utilizar é... o alvo vai ter mais 8% de dano mas a redução de dano e a redução de dano mágico vai ser reduzido em 8% por 10 segundos não pode ser utilizado em mini mvp mas quando você utiliza isso pode utilizar esmen até 5 segundos depois dessa conjuração Stun é... você causa um inimigo dano neutro mágico que... é multiplicado do seu ataque mágico vezes 710% 6 7.1 vezes do seu ataque mágico é... o Warmind é carregado pelo herói depois de... pode alterar o atributo dessa habilidade ah... que interessante se você tiver com Warmind é... pode alterar o... da... ou a propriedade da Stun se o tamanho do alvo for médio vai causar um dano adicional aplicando Stun por 3 segundos nesse alvo você pode utilizar a Isma posteriormente interessante isso aqui é a habilidade do pvp né? isso aqui seria o peso da alma da classe e... é... o dano mágico da classe... o dano mágico da classe... acho que o dano mágico da classe vai ser adicionalmente calculado pelo bônus de tamanho e redução Isso aqui eu teria que ver na prática Como é que isso aqui funciona Isso é passivo, mas Estranho Estranho demais Bem, então era isso, gente Essa foi a nossa segunda parte E na última parte A gente vai verificar As habilidades Do Soulbinder Que é o estágio final da classe Beleza? Então é isso, eu vou partir nessa Valeu aí, abraço a todos E eu fui Tchau